Não acredito! Pois é, Larissa! Ela passou nesse corredor de olho fechado porque ela tava dormindo ali! Sim! E agora? Calma! Não é possível! A Laira tava aqui e agora você disse que ela tá lá no outro quarto onde eu tava dormindo? Sim, Larissa! E o mais estranho foi que ela tava passando de olho fechado! Putz! A minha irmã! O quê? Meu Deus, não acredito de novo, não! Eu acho que aconteceu de novo! Mas aconteceu o quê? Sonambulismo! Peraí, aqui? Na casa da praia! Como, gente? Fala abaixo! A minha mãe tá lá embaixo fazendo comida pra gente jantar! Eu não vou contar pra ela que a minha irmã tá sonâmbula! A porta do quarto deu uma mexida, olha lá! Sério? Calma aí, calma aí! Empresta a câmera! Produção? Oi! É aqui que ela tá? Sim, Larissa! Nessa porta aí mesmo! Nesse quarto! Fica aí que eu já volto! Tá bom, eu fico aqui! Laira! Laira! Ué! Caramba! Não acredito nisso! Calma! Ela tá se mexendo! Laira! Oi, irmã! Tudo bem? Ai, eu não posso tocar nela! Olha que medo! A praia! Tá muita chuva! Ai, caramba! Caramba! Ela tá se mexendo! Ai, caramba! Ela vai entrar no closet! Ah, não! Não, não, não! Produção, fica aí! Tá! Fica aí que é seguro, produção! Tá bom! Isso! Ela tá muito estranha! Fica aí! Tá! Ela tava olhando pra janela! Por quê? Não sei! Ela tava olhando na chuva! Calma! Que estranha! Ela tá dormindo mesmo! Ela acabou de virar! Pera aí! Ai, ela tá com os olhos fechados! Ah, não, não, não! Ela tá sonâmbula mesmo! Não podemos acordar! Deixa eu ver a cara dela! Caramba! Produção! O que foi? É o seguinte! O que a gente vai fazer agora? Ela tá andando! Ela deve estar tendo algum tipo de sonho muito, muito estranho aqui na casa! Eu vou explicar o que acontece com a minha irmã direitinho! Porque ela fica, tipo, estranha! Ela fica parada nos lugares! Você percebeu? Ela parece uma estátua! Sim, ela não se mexe! Não mexe nenhum músculo, nem nada! É, igual agora! Olha onde ela apareceu! Tá vendo? Mas, Larissa, por que ela tá desse jeito? Eu não sei! Presta atenção, produção! Eu acho que eu sei o que deve estar acontecendo! Eu vou explicar! Ó, aqui a gente tá em uma casa de praia, porque é o dia das crianças e eu peguei uma casa de praia pra ficar com a minha irmã, com a minha família! Só que o que acontece? Essa casa de praia não é a nossa casa! Entendeu? Eu acho que é por isso que a minha irmã tá assim! Ela, talvez, ela achou estranho dormir num lugar diferente! Ai, caramba! Eu vi a sombra dela! Nossa! Produção, cadê você? Eu tô aqui! Eu nem estou com medo, não vou entrar aí, não! Não, não entra aqui, mas você ouviu o que eu expliquei? Sim, Larissa! E aqui parece que piorou mesmo! É como se ela tivesse em outro, tipo, outro sonho, sabe? Tipo, um pesadelo por ser uma casa diferente! Fica com ela aqui, porque eu vou arrumar o quarto, tá bom? Tá bom! Tá! Fica aí com ela, produção! Fica aí, eu fico aqui! Eu vou aqui agora, nesse corredor! A minha mãe tá lá embaixo, tá vendo? Tem uns barulhos dela lá, porque ela tá fazendo a janta! Aqui, ó, tá o quarto que a minha irmã tá dormindo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, eu vou arrumar aqui a coberta, né? Porque, ó, se eu arrumar a coberta, o que que vai acontecer? Eu vou arrumar certinho e eu vou colocar ela aqui no quarto de volta! Porque quando eu pesquisei na internet, tá falando que não pode acordar ninguém que está sonâmbula ou sonâmbulo! Não pode acordar! É perigoso! Tem que colocar a pessoa de novo na cama pra ela dormir! Eu entrei aqui no banheiro, na casa, e eu vou colocar ela aqui e eu vou fechar essa janela, porque talvez, né, atrapalhou alguma coisa nela! Olha lá a praia! Tá chovendo muito! Olha lá o mar! Tá chovendo demais, demais! E ali, ó, é a janela, tá vendo? A janela aqui do outro quarto que a minha irmã tá, ela tava olhando, ó, pra chuva! Muito estranho, né? É muito assustador, credo! Muito assustador! Mas agora, fechando a janela, aí eu já trago ela aqui, já coloco ela pra dormir na cama, vou ficar com ela aqui pertinho, porque até agora eu tô tentando entender como ela foi sair! E eu não vi! Sabe onde eu tava? Eu vou mostrar! Vou mostrar tudo nesse vídeo! Aqui, ó! Eu tava aqui! Nesse quarto! Por quê? A casa é nova! Eu tava conhecendo, ó, porque essa casa tem muitos quartos! Eu tava testando esse abajur, achei muito legal! Aí, aconteceu isso, ó! Tem muitos quartos nessa casa! Tá vendo? Muitos quartos! Aí, eita, eu vi a produção! Ih, a produção tá assustada! Eu vou trazer logo a minha irmã pra cá! Traz, Larissa! Que foi? Ela tá aqui ainda, desde aquela hora! Eita! Tá parada! Eu vou aproveitar que ela tá assim, vou colocar ela pra dormir, produção! Tá melhor! Espera, segura a câmera! Tá! Nossa, olha isso! Ela não se mexeu nada! Nada, Larissa! Nada! Cuidado, porque, ó, aquela porta tá aberta e é muito... Ai, calma, calma! Vou aproveitar que ela tá aqui! Isso! Peguei ela já! Isso! Pronto, produção! Nossa, ela tá dura, credo! Vamos, 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 produção! Vai você primeiro! Tá, vamos! Vou colocar ela dormindo na cama! Ai, Larissa, aqui foi bem pior, credo! Espera, espera, espera! Espera aí, ela tá dormindo! Entra primeiro, entra primeiro! Tá, tá bom! Eu só não vou fazer barulho pra minha mãe não acordar! Sim! Ai, esqueci de fechar a janela! Porque tá entrando muito vento! Você quer que eu feche? Produção! Oi! Eu vou colocar ela aqui normal, né? Sim, coloca ela dormindo aí! E vamos ver aí, tipo, eu acho que ela não vai se mexer mais! Porque ela já vai estar na cama! Ai, isso! Calma aí! Ai, meu Deus, olha a cara dela! Ai, credo! E agora? Tá ótimo? Sim, Larissa, tá ótimo! Olha isso! Dormiu! Dormindo! Dormindo! Certeza? Sim! Olha, dormindo! Beleza! E agora, Larissa? Agora? A gente vai ter que ficar aqui com ela, você sabe, né? Deixa, deixa ela dormir! Sim! Isso é bom! Que bom que ela tá se mexendo! Isso! Fechei aqui! Agora, ela pode dormir! A gente até colocou as coisinhas dela aqui na casa da praia, ó! Tá vendo? Vários laços! A gente vai ficar alguns dias aqui e já tá acontecendo coisas estranhas, né? Mas é isso! Normal da Laira! A gente muda de lugar, de casa, ela é estranha e ela começa a ter esses negócios de sonambulismo! Vai!